Meu nome é João Barbosa e esse é o canal Cheiro Novo. Beleza gente, sem enrolação, já vou começar a falar direto do perfume. Hoje eu vou falar do Sacrato 42, inspirado no Aqua de Dio de Giorgio Armani, ou Aqua de Dio, fale como você preferir. Já aviso de antemão que não vai ser uma resenha comparativa porque não tem o perfume original em mãos, então eu vou dar as minhas impressões a respeito somente do contratipo, só que eu conheço o original, então eu vou falar o que eu acho que tem de semelhança, o que eu acho que tem de diferença, beleza? Essa é uma opinião estritamente minha e eu espero que vocês entendam isso. Então certo, Sacrato 42, inspirado no Aqua de Dio da empresa Sacrato Kif, uma empresa de contratipo especializada em fazer perfumes com alta similaridade aos perfumes originais. Eu tenho quatro aqui e dos que eu conheço original, eles realmente são muito similares, que é o caso desse, beleza? Essa é a apresentação, eu tenho o frasco de 15ml desse perfume, eu já usei quase tudo, falta um pouquinho pra acabar. Essa é a caixinha dele, 42, como dá pra ver. E o que eu tenho é falar a respeito do aroma desse perfume, beleza? Eu vou falar de antemão todas as notas dele e depois eu comento mais sobre o aroma do perfume como um todo, eu acho que fica melhor pra vocês entenderem desse jeito. E todas essas notas eu peguei no próprio site da Sacrato, certo? Saída, limão, lavanda, bergamota, ozônio, que eu diria que é alcalone. Corpo, coriandro, alecrim, jasmin, patchouli. E fundo, ládono, ambergris e musk. Esse perfume a gente pode resumir da seguinte forma, ele sai cítrico e aquático, inclusive, ele é aquático durante toda a vida, essa nota de calone, ela permeia toda a vida do perfume, então é algo que você consegue sentir desde a saída até o final. E ele sai cítrico e aquático, evolui pra um meio floral branco e um fundo a um escarado. É assim que a gente pode resumir esse perfume em poucas palavras, certo? Nas notas de saída a gente tem muito perceptível o limão siciliano e a bergamota, são duas notas cítricas que aparecem demais, junto com esse toque de ozônio que é bem perceptível desde o começo, esse calone no caso, que é um calone que, graças a Deus, ele não evolui pra aquele cheiro de clara de ovo, é um calone que ele simplesmente dá esse toque ozônico mesmo, de água, de chuva, esse cheiro aquático pro perfume. No meio a gente pode destacar as notas florais de jasmin e a nota de patchouli também, porque eles dão um acabamento floral branco pro meio do perfume, é realmente um floral branco, não tem outra forma de descrever isso, é um floral muito agradável de se sentir, é um floral que não é aquela flor rosa, não é aquele floral intenso, é realmente um floral branco. E no fundo a gente tem musk e ambergris saltando, que dá um fundo a um escarado confortável, levemente amadeirado pra esse perfume, é um perfume que em momento nenhum ele vai ser doce, certo? Ele é um perfume aquático e ozônico durante toda a vida, só que tem essas evoluções que eu disse, um começo mais cítrico, um meio mais floral branco, e um fundo mais amadeirado, a um miscarado, certo? Vou borrifar aqui o perfume, porque que eu vou fazer isso agora? Tá acabando, tô com dó de gastar, mas vamos lá. Se vocês quiserem assistir as minhas primeiras impressões desse perfume, vai estar passando o vídeo aqui em cima, beleza? Eu fiz dos quatro perfumes que eu comprei dessa grata. E é realmente o que eu falei, essa nota ozônica, ela salta desde o começo, é algo muito perceptível desde o começo do perfume, junto com essa nota de limão e bergamota, cara. E não tem muito mais o que falar a respeito do aroma desse perfume. Se eu fosse pra descrever em um lugar, se eu fosse falar pra vocês, imaginem esse lugar que vocês vão entender o perfume. Imaginem uma praia, às três horas da tarde, com essa brisa do mar vindo em vocês, uma brisa fresca, uma brisa que realmente refresca, só que em um calor muito intenso. Imaginem que essa praia, ao invés de mata ao lado, ela é cercada por um campo de flores brancas. É assim que eu resumiria o aroma desse perfume. Na minha pele, fixação consideravelmente boa pra um perfume com essas características. Ele fixa cinco horas na minha pele e projeção muito boa de uma hora e meia. É uma projeção bem expansiva. Um perfume que te faz ser notado facilmente usando ele. Isso é incrível, cara, porque é muito bom você usar um perfume pro dia a dia e as pessoas notarem que você tá cheiroso. Não é aquele perfume apagadinho, é um perfume sim perceptível. Contudo, depois dessa uma hora e meia, ele cai um pouco de produção e se torna um pouco mais rente a pele. E a partir da quarta hora, aí sim você tem que encostar o nariz pra cheirar. Mas se você for usar pra outro trabalho, você pode levar na bolsa e reaplicar na hora do almoço. Se você trabalhar meio período. Se não, se você for praticar algum esporte, é um perfume muito bom. Pro calorzão, pra saídas, enfim. É um perfume que, pra essas situações, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Em relação a ocasiões, essas que eu disse antes são muito válidas pra esse perfume. É um perfume que eu vejo como um perfume de happy hour também. É um perfume que você pode sair durante o dia. Não vejo como um perfume romântico pra você usar em encontros. Eu vejo mais como um perfume casual. Mas toda ocasião que vai estar muito quente, você pode usar esse perfume tranquilamente, beleza? Em relação ao original, o que eu vejo de similaridade, o que eu vejo de diferença? Matérias-primas, é evidente que vai ser diferente. É bem perceptível que esse daqui tem uma qualidade inferior. As notas cítricas do original são muito bem mais trabalhadas. Não são tão sintéticas como essas são, mas nada que prejudique o perfume em questão de similaridade. Porque é um perfume que, na minha pele, nas minhas sensações, nas minhas percepções, se faz similar da saída ao fim, sem exceção. Um perfume que, a todo momento, ele me remete ao ácude de original e me remete muito bem. Isso é muito bom. Uma característica muito boa desse perfume. E a diferença também é que o original, ele tem a parte floral do meio um pouco mais macia. Não é uma parte floral tão áspera quanto está presente nesse daqui. Isso se faz em função do musk, que também no original é melhor. Enfim, resumindo, muda a qualidade de matérias-primas, mas é um ótimo perfume para você usar se você não tiver condições de comprar o original. Se você tiver condições, compra o original, obviamente. Mas se você quer uma alternativa barata, Sacrato 42 vai te atender muito bem, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você curtiu o conteúdo, por favor, se inscreva no canal, beleza? A gente está rumo aos mil inscritos. A gente está com 734 no momento. Não falta muito para chegar, falta um pouquinho. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem um bom substituto para o aqua de Dill. No caso, o 42 cai muito bem. E comente aqui o que você acha desse perfume se você tem ele, beleza? No mais, é isso que eu tenho para falar. Até o vídeo de amanhã. É nóis. Boa tarde. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.